E aí Seus Petrobras e AME, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AME Digital. Abasteça do Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. O Supermercado Posse dá um show de preços baixos. Supermercado Posse, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posse. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posse. Supermercado Posse, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. Boa noite, você fica a partir de agora com as notícias do Boa Noite Cidade, e os principais destaques de hoje. Gabriel Vieira está sendo uma experiência de responsabilidade. Câmara de Vereadores realizará concurso público. Show de bandas especial com a banda Embalos nesta quinta-feira. Presidente do Cinde Lojas comenta decisão do Cinde Comerciários. O boletim esportivo com Yuri de Oliveira. Atenção, novo golpe via WhatsApp está sendo aplicado na região. Tatiana Vilhotti fala sobre violência contra a mulher. As atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. Segmento de comentário de hoje com Mário Muraro. E tem também as informações da segurança pública. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quarta-feira está no ar. Gabriel Vieira, vereador, fala de suas experiências dentro da Câmara de Vereadores. E fala em cada vez mais dar andamento para os projetos do Executivo da Câmara de Vereadores. Está sendo uma experiência muito boa, com muita responsabilidade. Porque a exemplo do que o nosso presidente acabou de dizer são situações que diz respeito à nossa comunidade. E como presidente da Comissão de Infraestrutura, a nossa legalidade é pelo andamento. Tudo dentro de pareceres. Nós temos o Domingos Francescato, que dá o nosso parecer jurídico. Vem da Prefeitura também, do Executivo, também o parecer jurídico para o andamento dessas situações. Cabe a nós, das comissões, junto com... Até quero parabenizar a todos, da Comissão de Infraestrutura, de todos os partidos, que a gente discute as formas como vai ser feita. E desde o princípio a gente entendeu que a gente precisa dar andamento. Essa situação que o presidente Klemner falou, que o arquivo morto ali, que ficava, é uma situação chata. E que atrasa o bom funcionamento administrativo do Executivo. Então, a gente tem que... Quando o vereador se elege, ele diz que é para o povo. Então, aqui é o lugar certo de trabalhar para o povo. Dar andamento, ser justo, e no entendimento das dúvidas, que seja resolvido da melhor forma possível. Presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, Luiz Carlos Kramer, informou em entrevista à Rádio Lagoa FM que deverá promover concurso público. Citou o caso do assessor legislativo, Paulo Célio Souza, que se aposentou há vários anos. Fez referência também à telefonista, que está em vias de se aposentar. Não há uma data prevista ainda. Eu tenho que realizar um concurso público, até já vou dizer aqui de antemão para o pessoal, porque se aposentou aqui quando o vereador Ranieri assumiu o primeiro mandato. O Paulo Célio, que era o assessor administrativo aqui da casa, se aposentou. Saiu e se aposentou. E até hoje, a Câmara de Vereadores não tem um assessor técnico administrativo. Então, se você chegar aqui na casa, tudo é assessor. Não tem uma pessoa que tenha conhecimento de toda a documentação da casa. Até que ele vá pegar esse treino, às vezes a pessoa não sabe onde vai buscar o papel. Então, a casa tem que ter o funcionário. Então, passou esses quatro anos, não foi feito o concurso público. Então, esse funcionário tem que ter. E também, a nossa telefonista está, acho que até o fim do ano, o Presta, vai também aposentar. Então, nós temos que ter uma telefonista. Então, vai ser um cadastro reserva. No momento que ela aposentar, nós chamaremos essa telefonista para suprir. Então, agora estamos, acho que mês de abril, por aí, o maio, vai sair o edital, até que comece. Passou ontem na casa a autorização para fazer o concurso público. Então, vai ser chamado, vai ser todos os trâmites, que daí lá para mês de abril, agosto, setembro, talvez, seja realizado o concurso, até por causa da pandemia. Senão, tem que colocar mais salas e não pode aglomerar muita gente. Então, vamos dar um tempinho mais. Mas vamos ter que fazer nesse ano. E isso aí tem um custo, né, Ademar? É em torno aí, se não me engano, de R$ 26 mil, parece que é a empresa, para fazer esse concurso aí. O programa Show de Bandas, apresentado por Daniel Carvalho, terá uma edição especial na noite desta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, onde estarão fazendo um programa fora dos estúdios, em um cenário diferente. E para animar a noite, banda Embalos, com toda a sua estrutura, estará participando. Fala, galera. Boa noite para você que está ligado com a gente. Olha só, hein? Tem um convite super especial para fazer para você. Amanhã, quinta-feira, 20 horas, a gente tem mais uma edição do nosso Show de Bandas. E amanhã, pessoal, a gente vai estar aí num lugar diferente, hein? A gente vai estar em um outro local, não vai ser nos estúdios da Lagoa TV. A gente vai lá na sede campestre do Clube Lagoense, uma parceria que a gente fechou. E a banda Embalos, aqui da nossa cidade, vai estar com toda a sua estrutura, som e iluminação para trazer para você um mega show de bandas. As melhores músicas, banda completa, e você acompanha a gente através do Facebook da Lagoa TV. O recado está dado. Veja agora o recado do nosso amigo Alisson Oliveira, cantor da Super Banda Embalos. Até lá! Fala, galera! Aqui quem está falando com vocês é o Alisson, vocalista da Banda Embalos. Estou aqui para fazer um super convite para vocês para nessa quinta-feira, no Show de Bandas da Lagoa TV, a gente vai estar lá com a banda completa fazendo uma super festa com vocês, para a gente matar a saudade um pouco do bailão. Com a apresentação do Daniel Carvalho, então, no Show de Bandas da Lagoa TV. Nessa quinta-feira, a partir das 20 horas, não percam! Banda Embalos com a estrutura completa para vocês. Esperamos todos lá! Valeu! Reinaldo Girardi, presidente do Cinde Lojas, foi ouvido pela Rádio Lagoa FM na manhã desta quarta-feira. Falou sobre a decisão da Assembleia Geral do Cinde Comerciários com relação ao feriado de carnaval. De forma unânime, foi aprovada a folga na segunda e terça-feira da semana que vem. A segunda-feira e a terça-feira, eles não são feriado. é uma lei que foi lá de 2014, ela já é de 2006, 2007, mas em 2014, ela tornou o fechamento do comércio, de todos os comércios, na segunda e na terça-feira. Não que seja estipulado um feriado em Lagoa Vermelha, mas ele é por uma força da lei, porque ele nem é um feriado nacional, ele é um feriado em alguns estados, como o Rio de Janeiro. E esse ano, pelo fato de não ter o carnaval, então, como comentado antes em uma entrevista que eu estive aqui, as empresas procuraram, nos procuraram, quanto sim de lojas, com relação à abertura ou não. Importante salientar, Adhemar, que o número de lojistas que gostariam de abrir são de lojistas de porte pequeno. A grande maioria é de porte pequeno que emprega um ou dois colaboradores. E o que acontece? Para essas empresas, abrir segunda e terça e entrar lá 100, 200, 300 reais no caixa deles, faz uma diferença muito grande. Porque o lojista maior, ele tem um recurso maior, até de buscar um financiamento com taxas diferenciadas, junto às instituições financeiras. Ele tem todo um sistema de gestão, o qual lhe proporciona, daqui a pouco, um fôlego maior no momento de crise, como essa que ocorreu. E o lojista pequeno, ele, por mais que esteja apertado, ele é a subsistência dele, é aquela loja. Então, se ele fechar, o que ele vai fazer? Então, qualquer pouco que entre na empresa dele, ele faz a diferença. Então, é um grande número de lojistas pequenos que gostariam de abrir. E aí, foi solicitado esse pedido, que não foi acatado. E nós estamos vendo, Ademar, ainda, a partir da 1h30, os lojistas que tiverem interesse em abrir o seu comércio, nos procurem, que nós estamos vendo a possibilidade, sim, de que essas empresas abram, tudo dentro de uma segurança legal. Nós estamos, junto com o jurídico da Fé Comércio, e o jurídico de Sim de Lojas, fazendo uma análise, e vendo a possibilidade de que essas empresas possam abrir, e como será o procedimento. Então, a partir da 1h30... No caso, quem quiser abrir, abriria. Isso. Então, a partir da 1h30, nos procurem no Sim de Lojas, que nós passaremos as informações, e se poderá abrir ou não. A princípio, poderá abrir, sim, só que terá que obedecer alguns parâmetros, alguns acordos, para que possa estar trabalhando nesse momento. E agora tem o boletim esportivo, com o Yuri de Oliveira. Boa noite, Yuri. Olá, Marina. Muito boa noite. Vamos trazendo informações do esporte para você, aqui no seu Boa Noite Cidade. Começando falando aí do Internacional, o Internacional líder do Campeonato Brasileiro, tem mais uma disputa decisiva pela frente, que é hoje, quarta-feira, dia 10. O Colorado recebe o esporte no Beira Rio pela 35ª rodada. Com a competição na reta final, o foco vira todo em buscar os três pontos para se manter na liderança e conquistar o título. E para enfrentar a equipe de Recife, o técnico Abel Braga deverá ter o retorno aí de Caio Vidal na titularidade. Com o garoto, Abel pretende apostar na velocidade pelo lado do campo, tentando furar o esquema defensivo do adversário. Marcos Guilherme pode servir como opção para o segundo tempo da partida. Também outra volta é Rodrigo Dourado e o volante cumpriu a suspensão contra o Atlético Paranaense e agora volta no lugar de Rodrigo Lindoso que ocupou a vaga do capitão contra a equipe paranaense. O lateral esquerdo Wendel substitui Moisés também que está suspenso. E Thiago Galhardo que teve nessa semana uma frustrada negociação com o Ailau volta a ficar à disposição do técnico Abel Braga. O jogador sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e não atua desde a vitória de 1 a 0 sobre o Goiás no dia 10 de janeiro. Portanto, o provável Inter tem Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta, Wendel, Rodrigo Lourado, Edenilson, Patrick, Prachedes, Caio Vidal e Yuri Alberto. A partida com o esporte ocorre hoje às 19h no Beira Rio. E o Inter lidera o Brasileirão com 66 pontos enquanto o Leão soma 38 e está no 14º lugar. Também o Grêmio volta a jogar domingo às 20h30 dentro de casa joga contra o São Paulo. O Grêmio que está aí buscando, como diz o seu técnico, uma vaga direta na Libertadores sem depender aí da Copa do Brasil. A gente pode voltar a qualquer momento trazendo informações do esporte para você aqui no seu Boa Noticidade. Fiquem atentos, fiquem ligados na Lagoa TV e também na Lagoa FM no Facebook, no Instagram e também no nosso canal oficial do YouTube. Eu prometo voltar amanhã. Um abraço a todos. Intervalo e a seguir. Atenção, novo golpe via WhatsApp está sendo aplicado na região. Tatiana Vilhotti fala sobre a violência contra a mulher. As atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região tem um segmento de comentário com Mário Muraro e as informações da Segurança Pública. Nós já voltamos. O Supermercado Posse dá um show de preços baixos. Supermercado Posse Na hora de fazer as compras da semana ou do mês prefira sempre o Supermercado Posse tudo em gêneros alimentícios materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar compra mais no Supermercado Posse Supermercado Posse você encontra tudo em um só lugar. Além disso entregamos o seu rancho a domicílio na Avenida Presidente Vargas fone trinta e três cinquenta e oito noventa e vinte e cinco. Nos postos Petrobras você paga com o AMI pontua no premia e ganha dez por cento do dinheiro de volta. Esquece a carteira vai nos postos Petrobras esquece a carteira com a AMI digital esquece a carteira pra ganhar os dez por cento esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar vem agora aproveitar postos Petrobras e AMI seu tanque cheio e seu dinheiro de volta uma iniciativa BR distribuidora e AMI digital abasteça no posto Santo Antônio o melhor lugar para você economizar A Lagoa TV realiza para a sua empresa lives, comerciais vídeos institucionais reportagens transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento Lagoa TV ótimas ideias passam por aqui junte-se a nós o aplicativo de mensagens WhatsApp está sendo usado para efetuar golpes pela região o repórter Bruno Castilhas explica como funciona o golpe e como se prevenir confira É isso mesmo Marina vamos passando a mensagem para nossos telespectadores se alertarem porque um novo golpe está sendo aplicado aqui na região o golpe ele é transmitido pelo WhatsApp pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e como vocês podem ver aí nas imagens ilustrativas ele funciona da seguinte forma o golpista conversa com a pessoa como se fosse um velho amigo e avisa que trocou seu número de celular a vítima associa aquele contato a algum amigo próximo e logo fala ah é fulano e o golpista então confirma ser a pessoa quem a vítima associou e pede um valor em dinheiro um pagamento a ser efetuado então a vítima normalmente envergonhada confirma o pagamento e deposita o dinheiro na conta do golpista o alerta das autoridades policiais é então que você sempre verifique os números estranhos que te chamam em aplicativos de conversa ou te ligam e sempre fique ligado com pagamentos inusitados pagamentos estranhos para que dessa forma não aconteça com você Tatiana Aviliotti advogada criminalista fala sobre a violência contra a mulher confira a matéria é com muito prazer e orgulho que eu estou aqui hoje conversando com vocês eu sou Tatiana Aviliotti sou advogada criminalista e militante na garantia dos direitos da mulher doutora Carla Guellen me fez esse convite e eu com o mesmo carinho que recebi eu retribuo porque é um prazer enorme falar com mulheres sobre empoderamento feminino sobre violência doméstica passar conhecimento e informação porque o verdadeiro empoderamento feminino ele só acontece através do conhecimento e do autoconhecimento então nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que eu falo sempre sobre isso e com convicção toda mulher já sofreu algum tipo de violência está sofrendo algum tipo de violência ou corre ainda o risco de sofrer todas nós estamos sujeitas a isso e não é uma sociedade ou outra é o Brasil é o mundo em si com essa situação e quanto mais a gente fala melhor é para nós mulheres que conseguimos garantir ainda mais os nossos direitos e melhor é para toda a sociedade que consegue enxergar que a violência doméstica e familiar contra a mulher que a violência de gênero é uma questão cultural por isso é tão difícil de combater de erradicar mas a gente precisa trabalhar a passos de formiguinha a gente precisa a primeira a primeira coisa que tem que acontecer entre nós mulheres para que a gente consiga alcançar cada vez mais vitórias e a lei Maria da Penha é uma vitória nossa a gente precisa primeiramente ter união entre as mulheres a sociedade sim enfatiza viraliza e instiga essa competitividade entre nós mulheres essa rivalidade entre nós mulheres e isso a gente não pode deixar acontecer nós temos que nos unir cada vez mais nesse mesmo propósito temos que militar sim nessa nossa causa mas precisamos militar com respeito com empatia e com inteligência então para isso a gente precisa de conhecimento de informação a lei Maria da Penha a lei 11.340 de 2006 foi promulgada para erradicar para combater e para prevenir a violência contra a mulher a violência doméstica e familiar contra nós e essa lei surgiu de uma uma luta de Maria da Penha uma mulher que sofreu violência e que estava vendo a impunidade dentro do seu próprio processo então ela correu atrás para que conseguisse nos dar essa essa segurança né claro que ainda precisamos adaptar muito fazer algumas alterações na lei para que ela realmente tenha eficácia necessária mas já é um presente para nós mulheres partiu da luta de Maria da Penha por nós e é por isso que nós temos que agradecer e vangloriar sempre as mulheres que vieram que nos antecederam e a gente tem que continuar esse trabalho violência doméstica é crime existem cinco tipos de violência doméstica a violência moral a violência psicológica a violência patrimonial a violência sexual e a violência física que pode culminar no feminicídio e tem cada vez mais acontecido isso a violência psicológica é uma violência muito sutil que a gente quase não consegue perceber quando a gente está dentro de um relacionamento abusivo ela vem cercada de cuidados de carinho de um certo amor que não é amor então às vezes a gente não consegue identificar que sim nós estamos vivendo um relacionamento abusivo e nós estamos sendo vítimas de violência doméstica então a gente precisa falar muito por conta disso porque é preciso identificar a violência psicológica é sutil a violência moral machuca a violência moral denigre porque ela é de fama porque ela calunia e tudo isso nos dói também e aí a gente consegue identificar um xingamento de nome feio a nossa desvalorização a violência patrimonial existe muito e a gente ainda fica muito aqui de responder isso porque a gente vive em casal a gente contribui a gente divide a gente faz o que pode mas não é isso a violência patrimonial é ele colocar na sua cabeça que você não tem competência para administrar aquele dinheiro que então tudo tem que ficar na mão dele ele quer centralizar o abusador sempre quer centralizar ele quer dominar você e ele vai fazer isso de algumas formas a violência patrimonial é uma delas que ele não vai ser grosso e muitas vezes acontece que sim a mulher trabalha o mês inteiro chega no final do mês o marido está lá dizendo e aí cadê o dinheiro que você me dá aqui porque você não sabe administrar eu eu que tenho que cuidar ou então ele vai falar amor deixa que eu cuido disso pra gente você já faz tanta coisa e aí ele vai conseguir dominar a nossa mente a gente tem que ter muita inteligência perspicácia informação conhecimento pra gente não cair porque todas nós estamos sujeitas a cair sim num relacionamento abusivo não tem classe social não tem raça não tem estudo não tem nada que faça uma mulher que não consegue identificar a violência não ser vítima de um abusador tanto na violência psicológica quanto na violência moral patrimonial muitas vezes sexual e na violência física então a gente precisa falar muito sobre isso a violência sexual é ele querer que você participe de um ato sexual da qual não é a sua vontade de que você pratique ato sexual com ele sem você ter vontade então você não tem porque você é casada que você tem essa obrigação de ter o ato sexual de quando você não tiver com vontade não tem e a gente acredita muito nisso que a gente tem que cumprir com a nossa obrigação não é bem assim não só faça se você tiver com vontade de fazer outra coisa a violência física que é a violência que mais é denunciada porque a mulher muitas vezes ela sofre muito a violência psicológica sofre muito a violência moral mas ela não denuncia porque ela está muito frágil porque ela tem medo porque ela precisa cuidar dos filhos porque ela não se sente bem sozinha então por vários motivos a mulher não denuncia as violências sofridas como a violência moral como a violência psicológica patrimonial e ela chega para fazer uma denúncia só quando está no ápice do negócio quando ela vê que ela está correndo o risco mesmo de morrer aí ela vai até a delegacia e faz o registro da ocorrência então a violência física ela dói dói muito ela te causa danos mas a violência psicológica mulher é a que você precisa prestar muita atenção o que está te botando para baixo o que está te magoando o que está te fazendo sentir inferior desmerecida será que é você será que são seus atos será que tem alguma coisa entrando aí na sua mente presta atenção nós vamos falar mais sobre violência doméstica sempre um prazer poder estar aqui e eu agradeço a oportunidade se quiserem me mandar assuntos temas lá no meu instagram é arroba advogada mãe mulher eu recebo com muita atenção e sempre procuro responder a todas e a todos então muito obrigada pela oportunidade sempre um prazer falar com mais de nós tentando fazer com que a gente esteja cada vez mais juntas mais próximas mais uma levantando a outra obrigada e as atualizações da covid-19 em nossa cidade e região com a Silvana Grande boa noite Silvana Boa noite Marina e espectadores da Lagoa TV vamos conferir o boletim da covid-19 para esta quarta-feira no município de Lagoa Vermelha testes realizados desde o início da pandemia 5.898 positivos 1.543 curados 1.470 pessoas isoladas pessoas internadas no hospital São Paulo 9 e 4 de outros municípios 21 óbitos esse foi o plantão da covid-19 desta quarta-feira para o Boa Noite Cidade segmento de comentário de hoje com o comentarista Mário Muraro Amiga, meu irmão minha irmã meu querido minha querida guri, guri é gurizes muito bom dia boa tarde boa noite boa madrugada boa tardinha seja o horário que vocês estão nos assistindo especialmente agora neste momento do jornal é importante muito importante que vocês continuem aí continuem ouvindo as notícias do dia a dia prestigiando a nossa emissora realmente vale a pena quando nós temos este carinho este acompanhamento de vocês mas vamos lá vamos lá vamos comentar porque afinal de contas estamos aqui para isso gente a coisa lá por Brasília está estranha está estranha as últimas movimentações na presidência da república estão demonstrando alguns probleminhas e o probleminha detectado é de que o capitão está escanteando o general é rapaz o presidente da república não está mais convidando o vice-presidente para as reuniões a relação entre os dois azedou já fazia horas que o presidente vinha com um ciúmes bastante forte desculpa a expressão é ciúmes mesmo mesmo aqueles que são apaixonados pelo presidente ele tem ciúmes ele não se contenta com a capacidade e a evolução do vice-presidente ou seja a situação lá por Brasília está esquentando está adquirindo contornos bastante frágeis bastante delicados as últimas reuniões o vice-presidente não foi convidado vazou um áudio de um assessor do vice-presidente preparando algumas pessoas para uma eventual substituição ou seja a coisa está pegando fogo no submundo de Brasília mas está pegando fogo com uma intensidade muito forte falando em pegar fogo vocês observaram que hoje aumentou de novo os combustíveis aumentou o diesel aumentou a gasolina aumentou os derivados todos o presidente da república ontem em entrevista declarou que não tem como intervir nos preços da Petrobras porque afinal de contas ela é uma empresa privada e como tal rege-se pelo mercado bom se ela é uma empresa privada rege-se pelo mercado vamos estabelecer uma concorrência não dá para deixar o monopólio de todo um país na mão de uma empresa só a menos que o governo tenha interesses escondidos nessas circunstâncias mas se ele não tem interesse se ele não tem condições de controlar preços as coisas só sobem eu não vejo baixar preço de combustível mesmo quando a oferta mundial baixa sobe 15% quando baixa baixa 1 ou 2 ou seja privatiza e abre o mercado para todas as empresas eu sei que isso vai contra muitos defensores na esquerda brasileira dizendo que o petróleo é nossa que a Petrobras é nossa mas há muito tempo ela já deixou de ser da população ela serve sim como mecanismo de arrecadação de dinheiro e falando em arrecadação de dinheiro a proposta para que os estados reduzam o ICMS em cima do combustível não vai passar não vai passar porque os governadores precisam de dinheiro e essa é uma fonte de renda maravilhosa para eles embora doa e peguem fogo no nosso bolso 5 reais o litro de combustível é para ir para que todas as pessoas parem só que não é a questão do litro de combustível a questão é que isso repercute na alimentação isso repercute nos remédios isso repercute no transporte público no transporte privado ou seja a repercussão do preço do combustível é extremamente alta então está bem complicado está bem complicado as ações não estão privilegiando os cidadãos brasileiros o congresso nacional foi cooptado de novo a presidência da república voltou a fazer a velha política que tanto pregou o conto ou seja as coisas estão como dantes então não há muito o que defender nessa altura do campeonato realmente está ficando difícil mas isso é uma opinião isso é um comentário você não é obrigado a concordar não tem problema nenhum se não concordar essa é a questão principal as nossas diferenças é que nos fazem crescer não são as nossas igualdades as nossas igualdades nos estabilizam a diferença faz com que a gente cresça pensa nisso eu estou ficando por aqui eu volto em outro momento em outro horário se tudo correr bem se Deus quiser um grande abraço um grande beijo gente e tchau tchau e agora tem os principais acontecimentos na área da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho Daniel boa noite boa noite para você que está ligado com a Lagoa TV boa noite para você assistindo a gente no conforto do celular assistindo a gente em outras plataformas principais informações da área da segurança pública vem da polícia rodoviária federal em parceria com a Brigada Militar e Polícia Militar acabaram prendendo três pessoas três estelionatários na tarde já início de noite de ontem em Passo Fundo setor de inteligência recebeu a informação de que esses estelionatários estariam vindo de Santa Catarina aonde acabaram furtando de uma mulher mais de 60 mil reais no velho conto do bilhete premiado a polícia teve conhecimento desse fato fez abordagem e acabou prendendo estes dois indivíduos todos apresentados na delegacia de polícia mais de 8 mil reais recuperados a polícia rodoviária federal também acabou apreendendo uma grande quantidade de cigarros contrabandeados do Paraguai como você pode ver nessas imagens disponibilizadas pela PRF ontem à tarde um veículo ágil e também um veículo Corsa foram então abordados e o veículo este que você vê na imagem aí completamente carregado de cigarros contrabandeado Paraguai tudo sem documentação sem nota produtos de descaminho os cigarros ao veículo também foram então entregues apresentados na delegacia de polícia material apreendido e os criminosos encaminhados ao presídio de Passo Fundo são alguns destaques que a gente traz para você que está nos acompanhando para você que está nos assistindo a gente promete voltar amanhã às 9 horas na Rádio Lagoa FM e a partir das 7 da noite aqui no Telejornal da Lagoa TV até lá e o Telejornal de hoje vai ficando por aqui nós lembramos e agradecemos sempre os amigos e parceiros aqui do horário Supermercados Poster e também o Posto Santo Antônio lá no lagoatv.com.br você confere a íntegra das reportagens apresentadas aqui voltamos amanhã a partir das 19 horas com mais uma edição uma ótima noite para você até lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto